Olá! A minha neta de 18 anos me disse hoje, eu acho que eu tenho sensibilidade, mas não tenho criatividade. Você deve estar imaginando que isso tenha me deixado intrigado. E é verdade. Isso me fez imaginar que esse vídeo poderia também ajudar você, porque talvez você também pense que não tem criatividade. Talvez você ache que a criatividade é uma coisa de algumas pessoas ligadas à arte, ou é algo muito especial, restrito a alguns poucos talentosos e iluminados. Mas não. Absolutamente. Isso é um mito. Bem, como você sabe, poucas vezes eu utilizo um só livro para criar um vídeo para você e eu vou continuar assim. Maria das vezes eu uso mais de um livro, mas eu tenho um livro base que mais me influencia em cada momento. E hoje o livro é De Onde Vêm As Boas Ideias de Steven Johnson. Bem, quem não quer ser criativo na sua profissão, nas coisas que faz? Todos queremos, porque seremos, porque seremos mais reconhecidos, mais bem pagos. Mas fique tranquilo ou tranquila, que nesse vídeo eu quero mostrar que a criatividade na sua área está muito perto de você. Muito perto. Vamos ver? Pois é. A tão desejada criatividade se estabelece por padrões fractais. Ih, complicou. Mas não, não. Deixa eu mostrar de forma mais fácil. Vamos separar as coisas. Primeiro, ver o que é um fractal. E depois, vamos tornar isso prático para você. Pode ser? Bem, um fractal é uma porção minúscula, um pedacinho de algo que vai se repetindo de forma idêntica e se somando até formar algo muito maior. Olhe para esse triângulo. Se você toma o meio de cada lado, ele se divide em triângulos menores, mas sempre segue o mesmo modelo. A física não chama de modelo, ela chama de padrão. Sempre segue o mesmo padrão, desde o menor ao maior. É como se cada um fizesse uma cópia dele mesmo, que poderia também ir se dividindo, se dividindo até o infinito. Bem, você deve estar se perguntando agora, o que tem a ver isso com a minha criatividade? Veja, apenas grave isso. Esses triângulos, pequeníssimos, eles vão se somando para formar grandes figuras que são as que chamamos de fractais. Aliás, fractais são as figuras pequeníssimas, iguais às grandes. E não precisam ser só triângulos, claro, mas também outras figuras geométricas que vão se juntando, vão se somando, como se fosse um mosaico e formando montanhas, e colmeias de abelhas, e conchas, e nuvens, e flocos de neve, e cristais, uma couve-flor, uma árvore. Tudo seguindo o mesmo padrão fractal mínimo. Imagine que esses padrões repetidos seguem uma lei natural. E o que tem a ver esse conceito de fractal com a sua criatividade? E isso não é complicado. Veja, eu não vou assustar você com conceitos complicados da geometria que vi na igreja. Não. Eu até reprovei uma vez porque me foi difícil imaginar essas figuras no espaço e juntá-las. Eu não vou complicar pra você. O meu sonho maior aqui, na Impact, é tornar o complexo insimples pra você. Porque é o que eu fazia nas empresas no passado. E é o que eu mais acredito. Voltemos a falar de coisas pequenas que vão se somando e vão criando coisas novas. Veja, a vida, ela começou somente com quatro elementos essenciais que foram se combinando entre si. Você consegue imaginar que tudo começou, toda essa nossa vida começou, de alguns gases como o metano, o amoníaco, o hidrogênio e o vapor da água. E mais, algumas descargas atmosféricas, raios. Você consegue imaginar que tudo isso começou daí e deu no que deu. E você hoje tem internet, tem celular, tem carro elétrico. Tudo começou de lá, de três gases e da água. Essas foram as grandes peças iniciais da vida. E tudo vem depois. Ou seja, algo pequeno que foi se desdobrando até se formar uma uma enormidade de outras coisas. Nessas imagens que eu estou mostrando a você, veja que a matemática e a arte se juntam. Quem sou eu para garantir? Mas Deus parece gostar de matemática e da arte. Porque se uma é fiel à equação, que é a matemática, que dá ordem ao caos, a outra, que a arte, vislumbra a beleza. Bem, mas o que tem a ver é que a minha criatividade configura as simples chamadas fragtais, João Francisco. Por que isso deve interessar a mim? Você pergunta. É que todos os dias passam milhares e milhares de ideias pela sua cabeça, tanto acordado quanto em sonhos. As suas ideias vão se formando por intuições, indícios, que precisam encontrar com outros indícios, com outras ideias que vão se somando, colidindo umas com as outras. E é o que cria algo mais complexo. É o mesmo princípio dos fractais que, somados, vão originando figuras. É o mesmo princípio. É a mesma lei da natureza. Uma ideia se torna uma inovação se se encontrar com outras, misturar-se com outras, colidir com outras, para gerar novas formas, novas soluções ou objetos que você quer. E agora você vai entender o que eu disse lá no início desse vídeo. Ou seja, criar mais um mato isolado ou iluminado, ou um eureka arrepentido do Arquimedes, ou ainda um talento raro que você não o tenha. Ser criativo é como se você tivesse uma ideia e abrisse uma porta, que dá para outras experiências com outras pessoas, que abrirão outras portas e outras. E assim você descobrisse o palácio. Ninguém inicialmente tem a visão do palácio inteiro. Ninguém. Isso sim é o segredo dos inovadores atuais. Criar é como juntar peças à sua ideia e ir montando aquilo que você mais busca. Portanto, depende basicamente de dois fatores. Primeiro, a conexão com outras pessoas, ou seja, formar redes de ideias. E segundo, colidir com outros tipos de palpites, encarando as tentativas e erros como parte do processo, e superando-os, gerando novas formas de ver, novas saídas para a solução. E nisso, os seus problemas vão sendo resolvidos, e também resolvendo problemas daqueles que você atende. Tenha para você que isso é criatividade. Veja, vai ficando mais fácil você compreender como se tornar uma pessoa mais criativa. São as que trocam com mais gente. É como se você estivesse sempre buscando aquela peça certa que falta para completar o seu produto ou a sua solução. Eu sei que você pode até estar surpreso, ou surpresa, e achar que isso é uma forma simplória de encarar a criatividade. Mas não. Veja, isso tem sido a razão para revoluções exponenciais na criatividade das empresas. Os laboratórios para vencerem pandemias criam vacinas a partir de cientistas que trocam entre si, não mais laboratórios fechados, mas pela rede ao redor do mundo. Tim Berners-Lee, criador da internet, jamais pensou que seria o pai da internet. No início, ele trabalhou para conectar alguns computadores. Ele não tinha a visão completa do meio que ele inventaria. Só depois de dez anos trocando com pessoas e descartando o que não dava certo, foi que surgiu a visão completa da internet. Percebeu? Foi um somatório de pequenas ideias e de tentativas e superação de erros. E em cima dessa rede mundial, agora, como nos exemplos dos fractais, uma plataforma serve de base para outras que vão se sucedendo e isso só terá fim no infinito. E assim foi o que aconteceu com Bill Gates e a Microsoft, com Jeff Bezos e Amazon, e todos os outros ícones que você também conhece. Ninguém deles inicialmente sabia o que estava criando. As ideias, elas são impulsionadas e melhoradas pelas conexões com as outras, pela colaboração com as outras pessoas, para só depois de um tempo, se tornarem exitosas. Pessoas mais criativas são as que têm amplas redes de relacionamentos, que vão se estendendo para fora de seus ambientes de trabalho, de seus escritórios. São as que são mais abertas e formam conexões mais complexas com as outras pessoas. Muitas vezes, talvez, você procure estar com pessoas que pensem de forma parecida com você, não é? Mas como diz Jim Rohn, você se torna a média das cinco pessoas com quem mais convive. Essa frase é muito conhecida. Logo, ser mais criativo exige que conviva com mais gente diferente, que façam os nossos neurônios se chocarem uns com os outros e se iluminarem para além de uma situação de conforto. Assim, redes de relacionamento ou conexões são as maiores propulsoras da sua criatividade. Viu como você pode, sem dúvida, ser uma pessoa criativa? Esse assunto, ele ingresse um outro vídeo em que vou falar ainda mais sobre padrões fractais da criatividade. Mas já comece a pensar. Eu sou criativo, sim. Comece a pensar assim. Não tenha crenças limitantes. Eu vou aguardar o seu comentário para saber se esse tema agradou você e só assim eu vou dar continuidade, claro. Vai em frente.